Olá pessoal, eu sou a Pathy e voltei com mais um Aconteceu nos Animes, que traz as cenas mais interessantes dos animes da semana. Lembrando que as cenas são referentes ao último episódio exibido do anime e que o vídeo pode conter spoiler. Então, bora pro vídeo! Iniciando o vídeo de hoje, a Alcateia de Jovens Leões em Shokugekinosoma Sanosara. Depois de ficar no vermelho durante o primeiro dia do Festival da Lua, após a inconsequente decisão de confrontar diretamente a oitava cadeira da Elite dos Dez, e o guerreiro começa a se estabilizar. Agora, no quarto e penúltimo dia do festival, percebendo a fraqueza do restaurante do rival, que mantém seus clientes por várias horas na fila até serem atendidos, e o guerreiro aproveita para transformar sua barraquinha em um restaurante ao ar livre, com assentos e local mais confortável de espera. No entanto, a demanda começa a se tornar maior do que esperado, e ele junto com Tadokoro começam a não dar conta do serviço. Nessa hora, ele descobre quem são seus amigos de verdade, e a grande recompensa vem ao término do dia. Nossa senhora, não falo de nada. Eu tenho uma blusa para me dar a cabra de guardar. Eu tenho que acessar mais não. Uau, ac Arizona. Muitas sozidas em bastante Olha, espério! E aí 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 O segundo é a Cucar Dias, o Kugawa E o número de um é o Cucar Dias Yuki Herasoma! Ok! Mais um produto! Oh, Soma! Me aniversário! Sharingan vs Haiton em Boruto Naruto Next Generations E a briga das crianças começa em Kirigakure. Para salvar o amigo, Boruto, Sarada e Chojuro se encontram com os autoproclamados novos espadachins da névoa sangrenta para tentar impedir um golpe de estado. Enquanto Mizukage trava uma batalha com Kyoho, Hebitigo, Hasako e Ichirota, Naruto enfrenta o amigo Kagura, que fica com Shizuma em sua sombra. Sarada acaba se separando dos outros dois e luta no subsolo com Buntan, uma usuária de Haiton. Apesar de ainda ser uma aprendiz de Kunoichi, Sarada usa todo o seu potencial, tanto físico quanto ocular, para derrotar a adversária. E faz jus ao sangue Uchiha que corre em suas veias. O Exame de Admissão para os Cavaleiros Mágicos em Black Clover Asta e Uno finalmente chegam à cidade de Kika, no reino de Clover, para participar do Exame de Admissão para os Cavaleiros Mágicos. Chegando ao Coliseu, onde acontecerá o exame, os garotos e os outros participantes são apresentados aos líderes de cada esquadrão dos Cavaleiros Mágicos, que serão os responsáveis pela avaliação dos candidatos. Durante o exame, Asta conhece Seiki e acaba se tornando seu amigo. O rapaz, vendo Asta falhar em todos os testes, sempre o encoraja com palavras de inspiração e de esperança na tentativa de fazer o menino não desistir. Mas depois de falhar em quase todos os exames, Asta começa a duvidar se realmente deveria estar ali. E é surpreendido por Seiki, que o convida a ser seu adversário no último teste, o de batalha. Mas é mais do que óbvio que o bondoso Seiki estava com segundas intenções, pensando que Asta seria o candidato mais fraco do exame e que ao derrotá-la, ele iria brilhar ainda mais. Pobre rapaz que não sabe do que Asta é capaz. Seiki, que o nome é o que o atalha dos caras do exame e que o Connexime e o Connexime e o Connexime. Asta é capaz de tecorar a cantar, pode ser de agora estar às vezes. Oh, então vamos lá. Oh! Ah! Eu, não é? Eu não vou virar o que o crime do Enximo mesmo. Invasão dos assassinos em UK Holder, Mahou-sensei Negema 2 Toto e Kuromaru saem sua primeira missão como membro oficial do UK Holder. Supervisionado por Karen, os meninos vão para as favelas para resolver um problema relacionado com a desapropriação do local. Lá, durante o tempo livre, Toto conhece Kaito, que o ensina a arte dos passos rápidos com o objetivo de ajudá-lo a vencer uma disputa de queda de braços. O que o menino não sabia é que seu mestre fazia parte de um grupo de caçadores de mortais e que mais tarde acabaria lutando contra ele como um UK Holder para proteger a favela dos atacantes. Toto e Kuromaru Sim, chegamos aqui! mentira R china A extração de desist Child Arabia C雪, por favor deles, por favor das mar없as E aproxodose Não... 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 Diferença de valores em Inu e Ashiki Nós já aprendemos que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas nem todo mundo pensa assim. Hiro está pouco se lixando para os valores e tão pouco liga para aqueles que não são seus amigos. Para ele, matar uma ou várias pessoas virou um passatempo para matar o tempo ou descontar as suas frustrações. E esse pensamento simplesmente fez com que seu melhor amigo, Anu, virasse as costas para ele. Em contrapartida, Inu e Ashiki se sente muito frustrado por não conseguir salvar a família que foi assassinada sangue frio por Hiro. Nem ao menos uma pessoa. E decide que tem que arrumar um jeito de parar aquele psicopata. Então, como faz todos os dias, o senhorzinho ativa sua super audição para procurar por pessoas que necessitam de ajuda e começa a testar suas habilidades. No processo, acaba descobrindo um novo poder que será capaz de fazer toda a diferença em sua batalha contra o rapaz vilão. E aí? Vamos lá. Você está no hospital. Vamos lá. Enquanto, vamos lá. Mãe, que é que você está na casa. 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 E aí? Parque é isso... Parque é isso... Que lindo, eu... Cães... As médicos e médicos Eu cansei deste mundo, hein? Kujira no Kora wassajão Niutau. O pior pesadelo de Liko se tornou realidade. A baleia de barro conhecida como Falaina foi atacada por pessoas misteriosas que aparentemente estão relacionadas à garota. Foi um grande massacre. Sentindo que algo estava acontecendo, Oni pede para ser libertado das masmorras e corre para proteger seus amigos. Enquanto isso, Chakuro é atacado pelos inimigos, mas é salvo por Likus e acaba descobrindo que a garota foi enviada àquele local para exterminá-los, mas algo fez com que ela mudasse seus planos e se isolasse na ilha Hunchi. Então como punição para sua desobediência, a garota é sentenciada a ficar naquela ilha para servir de cobaia para um experimento de seu irmão, o líder dos atacantes. Inquanto isso, os sugeridos são o seu irmão dos atacantes de sua vida. Tivemos um trabalho para não ser o irmão dos atacantes de sua vida. Tivemos que dar uma mudança com a especialidade, não é tão dufrido, né? Por isso, você pode dar uma mudança para recuperar-lhe-la. Você pode dar uma mudança para ter que ser invadida. Eu não quero fazer a organização de fazer a странa. Meu objetivo é mais para fazer o outro. E finalizando o vídeo de hoje, o verdadeiro destino de um Slate Bag em Mahutsu Kaino Yume. Neste episódio, Tissi viaja junto de Elias para investigar uma cidade a pedido da igreja. O local é conhecido como a Cidade dos Gatos e está sofrendo com a presença de uma entidade sombria que quer matar tanto os gatos quanto os humanos da cidade. Conversando com o Rei dos Gatos, ou melhor, a Rainha, a Gata Molly, Tissi descobre um pouco mais sobre a origem da entidade que se deu a partir de um homem assassino de gatos que foi muito pelos bichanos em vingança pelos amigos mortos. Durante a explicação, a garota é atacada e jogada no lago por uma mulher misteriosa. E lá descobre que a origem da entidade maléfica está relacionada a uma moça que morreu naquele vilarejo. Elias pede então que Tissi realize um ritual de purificação no local, mas parece que alguém não quer permitir que isso aconteça. Gatos... Não tem nada Não tem nada Se você não quiser me ajudar Tão tristeza Você está me encerrando a sua mãe? Me encerrando? Me encerrando? Se você me ensinou, o que é que você quer? A Sirei Vega do Máつろう Não há nada de visitar A morte de Deus E esse foi o Aconteceu nos Animes da Semana Comentem aí embaixo quais foram as cenas mais legais que vocês já viram durante a semana Você também pode ver os outros vídeos dessa série acessando o card ou a playlist Gostou do vídeo? Já deixa seu like e se inscreva para não perder nosso conteúdo Siga a gente nas redes sociais, elas estão na tela e também na descrição do vídeo Beijos pra vocês, bom anime e até o próximo vídeo